Olá pessoal, bom dia! Tudo bem gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amores, eu ainda não fiz o replantio dela, dessa nossa... comigo ninguém pode. Eu vou estar fazendo o replantio dela, no próximo vídeo eu vou estar fazendo o replantio dela juntamente com vocês. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre uma suculenta, ou umas suculenta, não é só uma, é várias, né? Mas antes eu quero que você curte o vídeo, né? Se você gostar, deixe o seu gostei, para entender que vocês nem estão gostando do vídeo, estão indicando o meu vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o sininho ativado para você receber notificação. Assim que eu postar vídeo, o YouTube vai te mandar uma notificação se você estiver inscrito no canal. Ele vai te mandar uma notificação de primeira mão, beleza gente? Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos falar dessa suculenta. Gente, isso aqui é aquelas suculentas que eu ganhei da minha amiga Lauane, né? Nós fizemos replantio junto, são suculentas e são cactos também. Os cactos e essas suculentas estão maravilhosamente pegadas. Eu disse para vocês que essa aqui era a minha estratégia, né gente? Eu falo estratégia, outros falam, eu não sei. Até que eu falei para vocês que tem gente que fala que o nome dela é rabo de burro. Olha, eu mostrar para vocês, ela podreceu. Gente, eu não estou tendo sorte com essa planta amarela. Ela podreceu, mas aqui ela está na sombra. Eu acho que foi excesso de umidade, né gente? Porque ela é uma planta, que ela é uma suculenta e ela não gosta muito de umidade. Então ela apodreceu aqui, né? E eu vou estar replantando ela de novo, vou estar colocando ela até aqui no substrato. E eu vou mudar ela de lugar, porque eu acho que quando eu molho a planta de cima, que ela está aqui nesse suporte, ó. Aí quando, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu molho a planta de cima, está nesse suporte. Ela já estava aqui, ó, gente, ó. Vem aqui. E aí quando eu molho a planta de cima, eu creio que a água está caindo. Então quando vai lavar o chão, como joga água com a maneira, tem muita água nela e ela acabou apodrecendo, ó. Eu vou replantar de novo, porque eu sou temosa. Eu quero que essa planta vinga de qualquer maneira. É porque ela dá a flor amarela e eu já tenho da roxa e eu estou querendo muito amarela. Eu tinha da amarela, por excesso de água eu perdi ela. Então, gente, essas plantas suculentas, ainda mais agora no tempo de chuva, todo o cuidado que a gente tem com elas é pouco, né? Todo o cuidado que a gente tem é pouco. Olha aqui. Isso aqui apodreceu bem, bem do anel, tá vendo, gente? Ó a podridão. Podridão na minha planta suculenta, meus avôs. Vê meu vídeo até o final, não pus comercial para estar me ajudando. Gente, eu já notei aqui no vídeo que a maioria das pessoas não querem me ajudar. Porque, gente, vocês têm que entender que o YouTube tem regra. Aí tem diretriz para a gente cumprir, tem as regrinhas aí para a gente estar cumprindo, né? Aí eu coloco um vídeo lá. Gente, se eu não mostrar uma coisa aí que vai me prejudicar no canal, vocês não querem nem meu vídeo. Pessoa chega lá e ele folha o vídeo. Se ele viu que não viu um pornô, não viu uma pornografia, ele já não vê meu vídeo. Que consideração vocês estão tendo por mim? Se você é uma pessoa de Deus, abençoada de Deus, que não pensa só em...